Olá galera, bem-vindos ao canal com mais um dia do Interpatente E estamos aqui, vamos arrumar a aventura de Rick em direção ao Playboy X Vamos ver o que vai no... é aí para não dizer Vamos! Vamos! Espera para o jogo Agora a gente só está pronto Desacaneando A gente começou com o Wayne A gente deu uma Desacaneada no negócio do Playboy Agora o Playboy tirou de volta Desacaneada Desacaneada Cara, não é você! Não é um pouco de problema Como você está? Chilinhando. Tudo bem. Bem, geralmente bem. Geralmente? Sim, Dwayne está ficando com meus nervos, me empolgando, cara. Mas o que é. Nós já falamos sobre essa coisa. Dê-lo tempo. Ele está fora da prisão. Para verdade. Escute, G. Dwayne não é o único que eu tenho na minha mente. Não? Não. Não. Algumas moça me chamar de telefone, chamar de meia, 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 chamar de meia. Grande coisa. Sim, grande coisa. Até que eu descobriu, esse mesmo moça, ele tem um rosto de rosto. Não é bom. Então, você precisa de esse cara silenciado? Sim. Ele está ficando com sua equipe near a corte na Exeter, entre X e W. Ok. O que ele parece? Bem, o filho não é tão diesel ou nada. Ele é um cara-segurado, sabe o que eu quero dizer? Agora, ele não se afastou muito, mas você pode ver isso em seu olho. Ele é um rosto. Ei? Homie não é tão brilhante, mas ele não é um rosto de meia. E ele está estilando com ele um pouco, sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer, ele não é tão brilhante, mas ele é grime, também. Então, ele é o average? Olha, ele é brilhante, 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 tudo isso. E ele fica fresco com os sneakers, sabe o que eu quero dizer? E alguns anos de bandana. Olha, eu preciso mais do que isso para ir. Jesus! Aqui, faça isso. Falei lá, faça uma foto, enviá-se para mim, e eu vou mostrar o que um de vocês é. Ok. E isso é um pequeno de você. Para você. E isso é por isso que os penetrantes não estão fazendo nada nesta temporada. Eles não tem ninguém que pode trabalhar as linhas, cara. Vai ser aquele que está ali. Isso é algo que eu fui forçado por causa da necessidade da minha situação financeira. Meu corpo está forçado a roubar e a lidar, para sustentar a minha própria bem-estar, e isso é a minha família imediata. E isso é uma família. Nossa, deixa eu ver mais perto. Ah não, mandou para o Playboy. Vamos ver o que eu quero deixar lá. 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 Roman não conseguiu voltar lá. Ele gosta de partida. Ele fica lá tarde o tempo todo. Você sabe o que ele gosta. Não está lá. Não está lá. Mas eu acho que tem alguma coisa que eu quero deixar lá. Vamos ver o 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 que eu quero deixar lá. Vamos ver. Vamos ver o que eu quero deixar lá. 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 Se você gostar desse tipo de coisa. Obrigado. Então, Sr. Belic. Muito bem um artigo. Muito bem. Muito bem. Quem você é? A FIB? A FIB? Eu sinto a homossexual? Portanto, eu sei que me importa o tamanho da Jeder, Jornçun? Agora... Você não pode sempre dizer quem os bons 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 bons. Eu não sou bons bons. Mas eu realmente lidei com eles. E bem que você está lá. Você. Reio. É isso. Não é o espírito. O que é seu nome? Não é relevante, me ligue. Muito bem, vá. E, ei, bem-vindo à América, Pascala Estaradejova. Eu não sei, quer dizer, eu sei que é daquele lado. Eu não sei. Eu não lembro. Eu lembro como é a linha que fala. Eu não sei. 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 Obrigado por nos ajudar a fazer comida rápida. Eu deveria ser apontado. Obrigado por virar. Obrigado por virar. Oleg, você me assustou? Eu até pensei que é um homem. Tudo bem, ele me esperou. Até, irmão. Fim. Aza. Aza. Eeeeh. Não dá uma chance. O que é isso? Cora, dude! Ei, eu faço isso! O que é imbecil? Listen, man, can you hurry it up? Idiot! No! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL F*** isso! Ah, conseguiu. F***, quero que a delegacia... Minkoff está morto. O país está seguro. Não por um corte longa, f***. Nada está seguro. Ninguém está seguro. Talvez algo seja avertido. Talvez um delay. Estarei em contato. Tchau. Se gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Valeu!